Olá desbravadores da internet, eu sou o Jonas Bergamini e esse é o canal Desbravando. O vídeo de hoje vai trazer para você a especialidade de acampamento 1. Essa especialidade é fundamental para o desbravador, então preste bastante atenção. Essa especialidade também tem alguns requisitos práticos que você vai ter que fazer, além de estudar a teoria dessa especialidade. Então converse com o seu conselheiro, com o instrutor do seu clube, para te ajudar a fazer esses requisitos práticos. Mas enquanto isso, pegue sua caneta, pegue seu papel e vamos estudar a especialidade de acampamento 1. Bom, agora que você já está pronto, com papel e caneta na mão, vamos estudar a especialidade de acampamento 1. Então fique atento aos detalhes importantes, aos requisitos e vai anotando para você cumprir mais uma especialidade, ok? Então a gente precisa falar de boa educação e preservação na natureza, antes de começar a fazer requisitos de acampamento, propriamente dito. Então tem uma frase muito legal para excursionismo, para acampamento. Ela é muito popular entre os desbravadores. Então, quando a gente for acampar, é muito importante que a gente tenha uma boa educação e atos que preservem a natureza. Não deixar nada de sujeira, não levar nenhuma recordação do lugar de onde você esteve. Então, amostras de plantas, pedras, para não degradar o local e não matar nada, obviamente, além do tempo. Então, deixar todas as plantinhas e os animais da região intactos daquele lugar que você foi acampar. Agora, vamos supor que vocês, por algum motivo, se percam. Então, você também precisa saber oito dicas, oito coisinhas a fazer quando se estiver perdido. Existem muitas dicas, muitas coisas na internet, mas a gente tem uma sigla bem legal, que é o PASOCOLA. Uma sigla com oito dicas, muito utilizada pelos desbravadores. Então, nós temos o P de parar, o A, que é a segunda dica, se acalmar, o S de sentar, então o O de orar, o C comer, o O para se orientar, o L de lembrar, se levantar e então andar. Então, o PASOCOLA são oito dicas de coisas a se fazer se você se encontrar perdido. São oito dicas que não vai fazer você se encontrar, necessariamente, mas são dicas que vão fazer você se acalmar, se manter alimentado, porque uma cabeça sem alimentação, sem energia não funciona direito. Então, a gente se orienta, se lembra e então a gente tenta se encontrar novamente. Certo? Vai anotando aí. Agora, no acampamento, onde a gente pode dormir? A gente tem que planejar a nossa vida, né? Onde a gente vai dormir no acampamento? Bom, se a gente for dormir em barraca ou até em um abrigo improvisado, a gente pode levar um colchonete. Nós também temos saco de dormir. No caso do colchonete, você vai precisar de coberta, né? Um cobertor, uma coberta para você se manter aquecido durante a noite. Nós temos o saco de dormir, que já envolve tanto... Ele é fofinho embaixo e também te dá cobertura. Nós temos hoje a tecnologia do colchon inflável. E se você optar por não dormir em barraca nem em abrigo, você pode dormir em rede. E a rede dispensa o colchon inflável e o colchonete. O ideal é que você durma num saco de dormir na rede, né? Porque você tem a coberta e se mantém aquecido na rede. Então, são ideias aí para onde dormir. E o que a gente pode levar na mochila para um acampamento? Lembra que não é excursionismo, é acampamento, né? Então, é importante. Item número 1. Nossa Bíblia, para passar o nosso tempo com Deus, lendo a sua palavra. Você também precisa ter um kit de higiene pessoal. Escova de dente, um sabonete, um shampoo pequenininho. Nosso kitzinho de higiene pessoal. Protetor solar, que é muito importante para preservar a sua pele contra os raios ultravioleta do sol. Uma lanterna, para a gente poder iluminar e se orientar durante a noite. Um cantil, para você poder guardar a sua água. Um canivete, para realizar as atividades ali na vida campestre. Um kit de refeição. Um pratinho, um talher, um copinho, para facilitar na hora da comida. E material para dormir. E quando eu digo material para dormir, a gente acabou de ver o saco de dormir, colchonete, rede, coberta, lençol, travesseiro. Tudo o que você precisa para dormir. E aí você vai organizar na sua mochila de acordo com a necessidade. Então, se você vai de ônibus ou de carro até o local de acampamento, você pode levar um pouquinho mais de coisa. Agora, se você for caminhar, fazer uma trilha antes de acampar. Então, aí você precisa ajeitar as coisas para ficar mais acomodado, mais leve. Para poder chegar até o lugar. E trocas de roupa. Quantos dias você vai ficar lá? Quantas roupas de baixo você precisa? Quantas bermudas? Quantas calças? Blusa de frio precisa? Então, você tem que avaliar o lugar para onde você vai. Para que você possa organizar também e levar a sua troca de roupa. E que é muito importante. Você precisa também saber montar a barraca que você vai dormir. Se você for dormir de rede, beleza. Agora, se for barraca, você sabe montar. Eu coloquei a imagem de cinco barracas. A iglu, que hoje é muito famosa, é mais utilizada. Mas tem a canadense, muito utilizada tempos atrás. Até hoje, muitos clubes usam a barraca canadense. Nós temos a estrutural, que são duas grandes. Essa parece um iglu. Essa aqui tem uma armação parecida com um iglu também. Mais ou menos o mesmo princípio de montagem do iglu. Mas ela é muito maior. Tem quartos, tem uma área para guardar as coisas. E a bangalô. Na verdade, a bangalô é uma extensão da barraca canadense. E as estruturais são extensões da iglu. Então, as barracas estruturais são barracas iglus grandes. E a bangalô são barracas canadenses do tamanho grande também. Certo? Então, uma está ali diretamente relacionada com a outra. Mas você precisa saber montar. A iglu, às vezes, dá para montar sozinho. A canadense já é muito difícil montar sozinho. Você precisa de alguém para te ajudar. As estruturais e a bangalô também precisam de alguém para te ajudar. Muito difícil montar sozinho. Então, é legal saber montar. Até para saber quantas pessoas vão precisar te ajudar nessa missão de montar a barraca. Certo? Então, você precisa conversar com o seu conselheiro, com o instrutor do seu clube, para te ajudar nos detalhes para aprender a montar e desmontar uma barraca. A barraca que você vai dormir. Então, a gente está no acampamento. Só que a gente precisa cuidar da higiene desse acampamento. São coisas muito importantes. Então, lavar os utensílios de cozinha. Nunca deixar restos de comida. Então, a gente precisa reservar esses restos de comida em sacos de lixo. A gente precisa enterrar os restos de comida longe do acampamento. Ou então, incinerar queimar esses restos de comida. É muito ruim deixar restos de comida próximo ao local de acampamento. Porque pode atrair animais. Então, pode atrair formigas mesmo que vão infestar a sua barraca ou a área da sua barraca, a área do seu acampamento. Pode atrair roedores. Pode atrair raposas, lobinhos, jaguatirica. É perigoso. Então, não é legal deixar restos de comida próximo do seu acampamento. Isso é essencial. Manter roupas sujas dentro de um saco. Ou uma mochilinha própria que você tenha levado só para colocar roupa suja. Faz parte da higiene. É muito interessante. É muito importante você tomar esses cuidados para manter o seu acampamento limpo. Até para um bom convívio entre as pessoas também. E também não fazer suas necessidades em qualquer lugar. Imagina só 30 pessoas acampando e cada um fazendo cocô e xixi em qualquer lugar. Imagina só. Você vai andar em volta da área do acampamento e pisa numa coisa indesejável. Meu Deus, isso é muito ruim. Então, o ideal é que o clube se organize para que tenha um local próprio para as pessoas fazerem as suas necessidades. Não fazer em qualquer lugar. Isso é uma tremenda falta de higiene coletiva. Certo? E falando de higiene, existem algumas opções. Ao invés de fazer necessidades em qualquer lugar, o clube pode se organizar e alugar um banheiro químico. Ou então, existem barracas próprias para isso. E você pode também fazer uma latrina. Inclusive, dá até para juntar dois em um. A barraca mais a latrina. Então, as pessoas fazem a latrina, que é o buraco no chão, deixam o papel higiênico ali certinho, o saco de cal, fazem necessidade, jogam um pouquinho de cal. Só que, ao invés de fazer essa armação com lona em volta, você pode fazer essa latrina dentro dessa barraca. Então, a pessoa entra, abre o zíper, entra, faz suas necessidades e depois sai. Então, essa barraca fica sobre a latrina. A latrina pode ser aberta no chão dessa barraca. Já o banheiro químico está pronto. Se o clube aluga o banheiro químico e põe o banheiro químico, as pessoas vão e no final do dia, de tempos em tempos, a empresa troca o banheiro químico ou limpa o banheiro químico. Que é bem interessante também, dependendo do tamanho do clube. Bom, um dos itens do nosso acampamento é a canivete. É ter uma faquinha para a gente poder manusear o material, para a gente construir, para a gente criar equipamentos no nosso acampamento. Então, a gente precisa saber como utilizar o canivete, a faca. A primeira coisa é saber como passar para a outra pessoa. Então, a gente pode ver que o método de passar assim é muito perigoso. Você segurando na lâmina, você pode se machucar quando a outra pessoa pegar. Assim também é muito perigoso. Você entrega a pessoa e essa lâmina pode cortar a mão para quem você quer dar a faca. O correto é a gente segurando a lâmina, do lado oposto, do corte, e entregar para a outra pessoa, para a outra pessoa pegar pelo cabo. Isso é interessante, legal, você praticar na sua unidade o método de passar, de entregar a faca ou canivete para a outra pessoa. Quando a gente estiver utilizando para cortar gravetos, galhos, o ideal é que se corte para longe do seu corpo. E não em direção ao seu corpo, em direção à sua mão, é muito perigoso. Nossa, isso aqui pode causar acidentes terríveis. Então, o ideal é que você descasque ou corte a madeira para o lado oposto, para longe do seu corpo. Para usar a machadinha, também temos orientações. Então, o ideal é segurar um pouquinho mais longe, na ponta do cabo, para que você tenha uma alavanca melhor. Sempre deixar as pessoas bem longe de você, não deixe as pessoas se aproximarem de quem está trabalhando. O ideal é que segure com as duas mãos, para ter firmeza com a machadinha, para que ela não saia voando, para que você não perca o controle da machadinha. São dicas muito importantes para o manuseio da machadinha. Outras dicas de corte, e aí tanto para a machadinha quanto para a faca, para o facão, é nunca cortar com o galho apoiado no chão, porque o chão é um pouco mais macio e o galho pode quebrar, bater em você, te machucar. O ideal é que ele sempre esteja apoiado num galho, num tronco, para que você tenha mais apoio. Mesmo quando ele estiver apoiado, que você bata o machado ou a faca, bem na posição onde a madeira está apoiada. Nunca acerte o tronco, o graveto que você quer cortar, nessa parte onde não está apoiado. Porque isso aqui pode causar acidentes muito graves também. Certo? A mesma coisa quando você quer cortar uma árvore que está no chão, ou um galho que está preso no chão. Então, quando você for cortar, corte sempre próximo ao chão, nunca no meio do galho, para não dar o efeito estilingue, o efeito elástico, para não te machucar, para não voar farpas e pedaços de madeira em você. São dicas muito importantes também para o uso da machadinha. A gente recomenda que nunca se golpeie a 90 graus, sempre um ângulo inclinado. Como a gente já disse, sempre onde está apoiada. Certo? Quando a gente corta, a gente fala cortar em V. Facilita o corte, evita o desgaste da lâmina do machado e evita acidentes também. Certo? A gente pode usar o verso, a parte de trás do machado, para quebrar um pedaço de pedra, também como martelo. Mas é pouco indicado, o ideal é usar a machadinha para o que ela serve mesmo, que é cortar galhos e troncos. E o método de passar, nós temos três formas de passar a machadinha. Certo? Essas três formas aqui, pelo cabo ou pela lâmina, mas sempre longe da área de corte. Você pode passar para o seu colega, para o próximo, que vai utilizar a machadinha. Regras de segurança, então, teóricas agora para o canivete. Vai anotando aí. Bom, a primeira coisa aqui, não são brinquedos, são ferramentas. O ideal é que a gente sempre mantenha os afiados para facilitar o trabalho, também para evitar acidente. Sempre guardá-los, tanto a faca, o canivete e a machadinha dentro da bainha, para não ficar exposto ao tempo. Trabalhe a pelo menos três metros de distância de outras pessoas, isso a gente já falou também, no uso da machadinha principalmente, mas do facão também. Os movimentos de corte sempre para longe do seu corpo. Apoiar os objetos a serem cortados para ter mais firmeza e tentar cortar onde, na posição onde acontece o apoio. Nunca utilize o cabo da machadinha como martelo, muito menos o do canivete e da faca. Nunca crave essas ferramentas na grama, porque a grama é úmida, ela vai oxidar, ela vai estragar o seu canivete, vai estragar a sua machadinha. Mantenha sempre na bainha ou enrolada num paninho, que vai proteger mais as suas ferramentas. Certo? Não correr com essas ferramentas. A gente tem um errinho de grafia aqui, não correr com essas ferramentas, porque afinal de contas não são brinquedos e também correr é muito perigoso. Imagina você cai com uma faca, pode cortar, pode acontecer acidentes terríveis. Então não correr. Nunca deixe no chão, primeiro para preservar o seu material, a sua ferramenta, mas também para preservar a saúde das outras pessoas. Então não é nada legal à noite você andando e você pisar no corte de um canivete, por exemplo, na lâmina de corte de uma faca ou então de uma machadinha. Então nunca deixe no chão para não causar acidente com outras pessoas também. E nunca deixar perto do fogo. Deixar perto do fogo você pode estragar o seu material, o cabo, se for de plástico, de madeira, pode queimar, mas o mais importante é que você vai perder a têmpera da lâmina. Então a lâmina pode ficar mais mole, então você perde a eficiência da machadinha, você perde a funcionalidade do canivete, da faca. Então esse tipo de material, de ferramenta, não deve ser exposto ao fogo, deve ficar longe do fogo para preservar a vida útil da sua ferramenta. E guardar sempre com a lâmina limpa. Utilizou? Lava, limpa, seca. Você pode até passar um pouquinho de óleo, sabe, de cozinha para manter o ferro longe da umidade. Você vai preservar e esse material, essa ferramenta vai durar muito mais tempo. Olha, são dicas muito importantes que eu utilizo na minha vida e que você deveria utilizar sempre para preservar ali a sua ferramenta. Sua canivete, sua faca, seu facão, sua machadinha, são regras para todos esses equipamentos. Agora uma parte que eu gosto muito é fogueira. Fogueira no acampamento é maravilhoso, mas precisamos ter algumas regras de segurança. Então para fazer uma fogueira, para que a gente possa se aquecer e também cozinhar nosso alimento, a primeira coisa é escolher um lugar longe das barracas. Nossa, isso é primordial. Longe das barracas, longe de fios de energia, longe de combustíveis para que esses acidentes nunca aconteçam. Afastar as folhas secas e os gravetos das chamas do fogo. Então antes de fazer a fogueira, limpa bem a área, tira todas as folhas secas, os gravetos sequinhos que estão ali. Deixe a área bem isolada para que você possa fazer a sua fogueira com segurança. E mesmo assim, sempre deixar ali perto de você um potinho com água, um cantil por perto, uma porção de areia, porque se precisar apagar o fogo, você consegue apagar com rapidez e com eficiência. Areia e um pouco de água é sempre bom. Nós temos por perto ali de quando a gente estiver manuseando o fogo. Outra coisa, sempre mexer no fogo com outro graveto para não se aproximar das chamas. Nunca tente pegar com a sua própria mão uma madeira ou um tronco, um graveto que já está pegando fogo. Isso é terrível. Às vezes na parte de cima parece que o graveto está íntegro, mas na parte de baixo já é brasa. Então às vezes você vai pegar, vai pôr a mão lá e você queima a mão. Nossa, já vi acidentes gravíssimos acontecer assim, da pessoa ficar com a palma da mão totalmente em carne viva. Está tudo queimado. Terrível. Então quando você for mexer no fogo, use um outro graveto. Use um outro galho, de preferência verde, que não vai pegar fogo com facilidade para você mexer eles nas brasas ou nos pequenos gravetos para você ajustar e ajeitar a sua fogueira para ela continuar pegando fogo. E tenha sempre um kit fogo com fósforos, isqueiros, com tudo que você quiser dentro de um kit fogo. Então aqui no YouTube a gente encontra vários vídeos legais de como se montar um kit fogo, de que tipo de material você pode ter. Você pode ter pederneira, você pode deixar algumas velas, um kit de parafina. Tem muitos kits fogos muito legais. Então se você vai para o acampamento, leva seu kitzinho para você não ter dificuldade para acender a fogueira, para aquecer você, o seu grupo e para cozinhar também. E proteger a lenha da chuva, de sereno. Então a gente leva uma lona, leva aquela lona bem fininha, porque ela não precisa ser muito resistente. Leva aquela lona fininha, mais velhinha, enrola ela direitinho, deixa dentro da sua bolsa, da sua mochila, e quando chega lá você já junta a lenha, cobre essa lenha para ela ficar seca, porque mesmo que não chova, durante a noite faz o sereno e pode deixar a madeira úmida, deixando difícil de acender a fogueira no dia seguinte, certo? Então a gente pode construir um abrigo acima delas ou pode simplesmente cobri-las para preservar do sereno. E se chover melhor ainda, porque ela já vai estar bem protegida, não vai molhar a sua madeira e ela vai estar pronta para fazer refeição e aquecer no dia seguinte. A gente pode fazer comida, nossa, esse aqui é um dos mais clássicos, que é o pão de caçador, o pão no espeto que a gente chama também. A receitinha dele normalmente é farinha, água e sal só, mas a gente pode pôr um ovo e um pouquinho de margarina, manteiga, se a gente tiver, porque ele vai ficar mais gostoso. Então se você se planejar e for para o acampamento, onde a van, o ônibus chegou mais perto, você consegue levar ovo, manteiga, margarina, mais coisa. Mas se você tiver que caminhar, fazer trilha, então você consegue levar menos coisa, né? Então você leva só um pouquinho de farinha, farinha e sal, você consegue fazer um pãozinho para te dar energia. Putz, é muito legal, muito gostoso de comer um pãozinho de caçador, um pãozinho de espeto. E aí você também, para cumprir essa especialidade, você precisa cozinhar, fazer uma refeição na fogueira. E aí você pode fazer de acordo com o que você quiser, de acordo com o seu gosto. Combine aí com a galera da sua unidade, com o seu conselheiro, com o seu instrutor, para fazer, sei lá, um arroz, um macarrão, para assar alguns vegetais, fazer um ovo na laranja, dar cebola e assim por diante. Tem muita coisa que a gente pode fazer de refeição na fogueira. Eu adoro comida de fogueira. Bom, a gente falou um pouquinho de dormir já, né? Saco de dormir, colchonete e todas as outras coisas. Mas a gente precisa se aquecer durante a noite. Tem lugares que fazem muito frio, muito calor durante o dia, mas muito frio durante a noite. Então a gente precisa levar roupa apropriada de acordo com a região e também da estação do ano que a gente vai acampar, né? Então fica sempre bem atento a isso. A gente precisa sempre dormir de roupa pronto para sair da barraca, se for preciso. Os acidentes acontecem, os incidentes acontecem. Então é sempre bom a gente estar pronto. Vai dormir, mas já dorme com uma roupinha, já de meia, de uma calça, uma blusa. Porque se precisar sair rápido da barraca, você está pronto. Certo? Utilize saco de dormir para se manter aquecido. Mas se você não tem saco de dormir, leve seu colchonete, mas também leve coberta para que você se mantenha aquecido. Certo? Aí você precisa levar uma coberta extra e nunca fazer uma fogueira próximo à barraca. Nunca. Isso não é recomendado. Mesmo o fogo refletor, ele precisa estar a uma distância considerável, porque acidente com barraca e fogo são terríveis. Terríveis. Então a pessoa dormindo, a barraca pega fogo. E até que a pessoa se dê conta que está pegando fogo, às vezes é tarde demais. E aí vidas podem ser perdidas com esse tipo de acidente. Então se você é desbravador, fique atento. E se você é conselheiro, instrutor, fique atento também para não colocar a vida de outras pessoas em risco. Isso é muito importante. E para terminar, a gente precisa lembrar mais uma vez da boa educação, da preservação da natureza. Gente, não levar nada além de fotos, não deixar nada além de pegadas, não matar nada além do tempo. Isso é muito importante. Todas as nossas técnicas de acampamento não valem nada se a gente não sabe se comportar na floresta, na mata, no campo, no sítio de uma pessoa que te emprestou. É muito importante preservar a natureza, preservar o pouco que resta de natureza do nosso planeta. Certo? Então ainda faltam algumas coisas para você completar a sua especialidade. Então você tem que ver com a sua unidade, com o seu clube, porque você precisa planejar um acampamento, participar desse acampamento com no mínimo duas pernoites, um acampamento de final de semana. Então chega na sexta, dorme de sexta para sábado, de sábado para domingo, e de domingo vem embora. Aproveitar os feriados que temos esse ano ainda, o ano que vem, no começo do ano que vem, para fazer os nossos acampamentos com duas pernoites. Bom, saber montar uma barraca. A gente já falou um pouquinho de barraca, dos tipos de barraca. Fazer uma fogueira usando apenas um fósforo, com materiais da natureza. Então é muito importante saber, juntar os materiais necessários para aprender, para conseguir acender a fogueira. Então a palha, a mecha, bem fininha, bem sequinha, para que com um único fósforo você consiga acender essa fogueira. Certo? Fazer e comer o pão no espeto e uma refeição. Falei um pouquinho do pão de espeto, como você faz a receitinha. E depois escolhe uma refeição aí com a sua unidade, com o seu conselheiro. E no final de tudo, no último dia, retirar uma lição espiritual, prática da natureza, durante o seu acampamento. Então acampar não é só curtir, fazer atividades, mas também é meditar. Então tirar uma lição espiritual ali do lugar onde você está. Observe a natureza, os animais, os seres vivos que Deus criou. Durante a noite eu adoro olhar para o céu, ver as estrelas, as constelações. De vez em quando tem uma estrelinha cadente. Eu gosto muito da noite no acampamento, de olhar para a lua, a fogueira. Isso é maravilhoso. E a gente sempre tem uma lição espiritual todo o acampamento. E mais uma vez agradecendo os membros do canal Desbravando. São pessoas que nos ajudam mensalmente. Você pode ser um membro do nosso canal também. Do lado do botãozinho de se inscrever, tem aí o botão de membro. Você pode nos ajudar e melhorar também a qualidade das aulas, melhorar a qualidade do canal e do nosso podcast, que acontece toda terça-feira, às sete e meia da noite. Fique atento, compartilhe com os seus amigos aí, porque nós temos um podcast exclusivo para os desbravadores. Então curte aí se você gostou dessas dicas da especialidade Acampamento 1. Compartilhe com seus amigos, com a sua unidade, com o pessoal do seu clube, para que mais pessoas também consigam compreender e terminar essa especialidade aí, que é muito importante por cartão. Beleza? Então pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigado aí e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.